E eu volto agora a falar sobre a dengue, falar sobre saúde, essa é uma preocupação constante aqui na capital, na cidade do interior da Bahia também, porque com a chuva a situação fica ainda mais preocupante, não é isso, Lara? Isso mesmo, Silvana, eu falo aqui diretamente do Quinto Centro, que é um dos locais na cidade que está oferecendo essa vacinação, em Salvador, cerca de 18% do público-alvo já foi vacinado, começa aqui às 8 horas da manhã, as pessoas têm a possibilidade de vir também de carro, vir pelo drive. A gente vai conversar agora com a Andrea Salvador, ela que é diretora de Vigilância à Saúde do município. Andrea, quais ações estão sendo desenvolvidas nesse momento para combater o Aedes aegypti? Bom dia, como você falou, um dos pilares a gente tem a vacinação, que é um dos tripés para que a gente faça essa prevenção, mas é muito importante frisar e chamar a população para essa luta, essa guerra. A população é um pilar fundamental e estrutural no combate às alvoviroses. Sem a população nada é possível, 80% dos focos estão dentro das residências, então a gente precisa que a população faça a sua parte, receba bem o agente de endemias, que está devidamente identificado e fardado, para que ele passe o caráter educativo, mostre como fazer a inspeção e ela possa reproduzir dentro do seu território. Andrea Salvador é diretora de Vigilância à Saúde do município, falando para a gente um recado importantíssimo, né, Sil? A importância da ajuda da população, da atuação da população, tomar cuidado para evitar focos do Aedes aegypti e a gente vencer essa luta. Com certeza. Obrigada, Lara.